O corpo de bombeiros de Francisco Beltrão foi acionado a noite passada para combater o incêndio em um veículo no centro da cidade. Populares acionaram os bombeiros por volta das 19h30, no cruzamento da rua Tenente Camargo com a avenida Luiz Antônio Faedo. As informações apuradas no local dão conta que o Fiat Strada começou a pegar fogo na parte de baixo do veículo. Rapidamente as chamas se espalharam e destruíram o carro. Populares até tentaram ajudar a apagar o fogo, mas não tiveram êxito. Os bombeiros, ao chegar ao local, controlaram as chamas, mas o carro já havia sido destruído. Felizmente, ninguém se feriu.